e hoje estou aqui com mais uma moeda para mostrar para vocês mas antes que me esqueça deixe seu like inscreva-se no canal compartilhe vejam a minha playlist assistam todos os outros vídeos do canal ok então vamos ao vídeo hoje estamos aqui com a moeda da declaração dos direitos humanos do ano de 1998 moeda de cupro níquel ao centro e alpaca no anel moeda de um real de 7,84 gramas moeda da casa da moeda do rio de janeiro sem letra monetária e um diâmetro de 27 milímetros e uma espessura de 1,95 e como eu falei o peso de 7,84 gramas moeda comemorativa emitida pelo banco central do brasil a moeda de circulação comum reverso moeda o universo moeda pegamos a moeda e viramos desta forma e o reverso moeda tem que vir certinho a moeda em pezinha assim e assim ok a moeda de primeira classe bordo serrilhado intermitente serrilhado intermitente é serrilha Golfo no an per TV com morreu da moeda e bordando o car教incense sem lhe atende concebidos em bordo de��겠습니다, 7 mobiles ryson e Aku一點, mas 고�iamo alpaca alpaca. E quando a moeda de 5gados está e porquema 27 milímetros fizesse é serrilhado intermitente سčece e serrilhado intermitente é serrilhado, sem brilhado intermitente é serrilhado intermitente é serrilhado intermitente com apresento que o ok é zero? não dá para ver muito bem moeda, temos ao centro o globo terrestre e a figura humana, com os dísticos brasil cinquentenário, declaração universal dos direitos humanos, ok? E no reverso da moeda, como sabemos a moeda é uma moeda de um real, e como conhecemos bem, o anel dourado e o grafismo indígena marajoara, esse grafismo aqui é o grafismo marajoara, ok? No núcleo a esfera do globo com a fita, o valor da moeda de um real e o ano da moeda, 1998, ok? Então vamos aos valores, os valores desta moeda, valores de catálogo atual 2021, ok? Moeda de 1998, quantidade de 600 mil, juntamente com as outras 18 milhões de moedas do mesmo ano, a raridade é escassa 1. Valores atuais, muito bem conservada, R$ 120,00. Soberba R$ 200,00 e flor de cunho R$ 360,00. E como você vê, se você tem essa moeda, se deu muito bem, ok? Então ficamos por aqui, com mais esse vídeo. E como eu disse, se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, assista a playlist. Lá tem outros vídeos de outras moedas também, da minha coleção, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!